Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais uma aula do curso de Projeto Integrador para Licenciatura em Matemática 4. Nessa aula, nós vamos continuar no nosso desafio de produzir uma videoaula para o curso para as disciplinas de matemática, nono ano do ensino fundamental. Portanto, nesta aula, nós vamos analisar agora o impacto de uma videoaula, visto que nós já tivemos todo um trabalho de preparação e disponibilização da nossa videoaula, inclusive pensando em um ambiente onde ela deveria estar incluída, como, por exemplo, um AVA. O tema geral do nosso projeto, como vocês sabem e a gente sempre menciona, é a proposta de uma aula virtual, videoaula, em formato de vídeo, portanto, com conteúdo de álgebra. E a gente já definiu o tema, a gente já está apto a produzir, disponibilizar essa videoaula e também a gente já compreende, mais ou menos, assim, com uma certa profundidade, os processos de integração de videoaulas em planos de aulas. É claro que isso, a gente só adquire o devido à desenvoltura quando a gente pratica. Então, nesse sentido, é que durante a disciplina nós temos incentivado vocês a tentarem utilizar essas ferramentas, mesmo que elas não sejam objeto do relatório ou das atividades que vocês devem entregar para a avaliação do curso. Mas pensando que isso é, possivelmente, uma ferramenta que vocês vão utilizar com bastante frequência no seu futuro. Bem, nós já estamos nesse percurso, estou falando da quinta para a sexta semana de período, ou módulo de aulas, né? Então, a gente agora está buscando analisar o impacto nesse módulo das videoaulas no processo de aprendizagem. Reforçando, escolhemos um tópico, que é a álgebra, planejamos e gravamos uma videoaula. Ela foi produzida segundo características técnicas, vocês sabem o que vocês estão produzindo, vocês não estão fazendo algo sem o devido conhecimento. E também você já tem uma compreensão de como é que elas podem ser integradas em um AVA. E agora, o que vamos fazer, então? Vamos agora conhecer ferramentas de análise do impacto dessas videoaulas no processo de aprendizagem. Ou seja, fiz a minha aula e disponibilizei. Será que os estudantes, os interessados, os participantes de outros cursos, que às vezes não são os meus, e eles estão interessados, estão vendo as minhas videoaulas? De que maneira eles estão vendo as minhas videoaulas? Será que eu posso melhorar as minhas videoaulas? Existem pontos onde, talvez, elas possam ser melhoradas? Com essas ferramentas de análise, a gente pode responder a essas perguntas. Então, para isso, nós vamos pensar primeiro que a nossa videoaula, como exemplo, ela está integrada em um AVA. Vamos considerar que essa videoaula, portanto, está integrada nesse AVA dentro de um plano de ensino, de um plano de aula, que foi feito dentro do AVA. Ou seja, de maneira coerente, integrada. Podemos analisar, se isso for feito, o impacto, o uso de uma videoaula em vários níveis. O primeiro é que o próprio AVA pode oferecer algumas ferramentas, recursos, que possibilitam a gente fazer algumas análises. Nós vamos dar alguns exemplos. Depois, nós podemos também fazer essa análise utilizando algumas ferramentas disponíveis nos mecanismos de busca. Os mecanismos de busca são, por exemplo, o Google, onde a gente tecla algumas palavras para obter algumas informações. Isso é um chamado mecanismo de busca. E ele costuma armazenar todas essas informações, os nossos cliques, as nossas palavras, de tal maneira que nós podemos, até certo ponto, resgatar essas informações para as nossas videoaulas e saber como é que foi o uso, o que foi que as pessoas se interessaram mais ou menos. Também nós temos os repositórios de vídeo, que como nas aulas anteriores, nós recomendamos que vocês colocassem num repositório de vídeo. Esses repositórios de vídeo, sendo feitos especificamente para videoaulas e para vídeos de uma forma geral, eles costumam também oferecer algumas ferramentas bem específicas e bem importantes, que são capazes de olhar com bastante cuidado, com bastante detalhe, como é que está o uso das nossas videoaulas. Vejam que essa integração, portanto, dentro de um AVA, ela permite que você possa ter esses três níveis aqui apresentados de interação para realizar uma análise do desempenho de suas videoaulas. Isso é muito interessante. Bem, vamos iniciar falando do que a gente pode fazer no AVA, dando apenas um exemplo, só para vocês entenderem a lógica. Primeiro, vamos usar como exemplo o Moodle. Em aulas anteriores, nós disponibilizamos o que eu chamaria de um plano de aula aqui, dentro do AVA Moodle, ou uma aula dentro do AVA Moodle, e nessa aula, nós disponibilizamos um vídeo. E nós vamos agora procurar descobrir como é que as pessoas acessaram esta aula nossa, se essa aula foi vista, se ela não foi vista, e se o nosso vídeo, eventualmente, se possível, dentro do AVA, se ele também pode ser, pode haver uma indicação, se ele foi visto, não foi visto, quantas pessoas acessaram, por quanto tempo e assim por diante. Então, para isso, o que nós vamos olhar, o que nós vamos observar? Em primeiro lugar, nós vamos observar que no menu à esquerda, nós podemos acessar relatórios, como estão aqui apresentados. Esses relatórios, eles têm vários níveis. Como nós estamos falando de vídeo-aulas, nós vamos pegar alguns tópicos específicos desses relatórios. Note, porém, que esses relatórios permitem, por exemplo, a gente observar logs. O que é log? Cada vez que alguém acessa o seu curso, você pode ir lá e verificar quando essa pessoa acessou, quanto tempo ela ficou e assim por diante. Que atividades ela acessou e assim por diante também. Então, você tem vários níveis que nós não vamos explorar aqui, mas que você pode explorar adequadamente quando você quiser. Por isso, é interessante você fazer, como eu já mencionei, uma incursão ao ambiente AVA como professor, como professora, e observar quais são as características que você pode ter disponível ali para fazer essa análise. Bem, vamos pensar primeiro no relatório de atividades. Quando a gente fala de uma atividade de curso, nós podemos escolher uma atividade, como, por exemplo, um vídeo ou uma aula, e verificar quem acessou essa atividade. Aqui nós temos uma aula em que nós ilustramos também anteriormente a vocês, aonde nós temos aqui um vídeo colocado dentro de uma aula. Então, nós vamos observar aqui a atividade vídeo dentro da nossa aula. Essa atividade vídeo, ela vai dar algumas informações bastante amplas, gerais. Por exemplo, aqui nós temos o número de acessos e mais ou menos o tempo médio que as pessoas ficaram para realizar esses acessos. Isso é um exemplo. Está sendo visto ou não está sendo visto? Você pode fazer isso dentro do próprio AVA. Mais do que isso também, você pode, considerando esta aula como uma atividade, pedir este relatório de conclusão de atividade e nele você ficar sabendo participante a participante, estudante a estudante, como foi o acesso desse estudante, se ele foi naquela aula, aquele vídeo, e assistiu aquele vídeo ou não. Então, são algumas informações importantes, genéricas, mas importantes. Você sabe quem assistiu e quantos assistiram. Já é uma informação bastante importante. Além disso, é claro, como eu mencionei, nós podemos fazer essa análise por meio de mecanismos de busca, como o Google. Para isso, vamos nos recordar primeiro de uma questão que já foi mencionada na aula anterior e que é muito importante. Quando a gente fala do Google, na verdade, a gente usa uma ferramenta da Google que se chama Google Analytics, ou seja, aquela que faz as estatísticas, as análises de uso das nossas páginas ou vídeos. Essa ferramenta, na aula anterior, eu recomendei a vocês que nós integrássemos dentro da nossa aula, o plano de aula, que foi colocado ali dentro do Moodle ou do Ava. E de que maneira a gente fazia isso? Só reforçando, a gente clicava esse ícone que vai apresentar as informações da página por meio de uma linguagem descritiva chamada HTML. Essa linguagem descritiva, a gente não precisa conhecer essa linguagem, não precisa entender essa linguagem, a gente só precisa colocar uma informação neste arquivo. E que informação é essa? Eu comentei isso na aula anterior. A gente precisa colocar a informação de qual é o identificador do meu site, porque com isso ele é capaz de ser rastreado pelo Google Analytics. Então, aqui nós temos essas informações do identificador do site, o seu supervisor, o seu administrador do site, ele pode passar essa informação para você, e você simplesmente tem que agregar ao final da página e voltar a esta página, depois de agregado, ao modo normal. É basicamente isso, é muito simples. Vocês podem ter certeza disso. Bem, uma vez feito isso, o que o Google permite? O que o Google Analytics permite? Ele faz uma verificação por link. Cada link do seu ambiente vai ter um ponteiro no Google Analytics, de tal forma que ele olha para esse link e diz se alguém clicou ou não clicou nesse link. Aqui um exemplo. Por exemplo, no caso deste link aqui, se a gente for olhar, aqui tem a evolução do uso desse link. Por exemplo, mais de 200 pessoas usando em um determinado dia ou acessando em um determinado dia. Além dessa informação, nós podemos ter outras. É claro que aqui o nosso objetivo não é se estender sobre todas elas, mas entender a lógica. Portanto, uma vez que eu coloquei uma informação que permite ao Google Analytics olhar para a minha página e coletar as informações a respeito da minha página, nós podemos agora no Google Analytics olhar para essas informações e analisar isso. Isso a gente normalmente pode fazer ou com autorização do administrador do site ou mesmo a gente tendo autorização do administrador para montar uma conta Google Analytics no nosso nome com o endereço do site. Não tem problema algum. Isso tudo é permitido. É uma ferramenta muito interessante. Claro, se você está montando o seu próprio site e está disponibilizando as suas aulas, é mais fácil ainda. Ou se você tem um serviço de AVA ou montou um serviço de AVA, é muito mais fácil você fazer isso. Por meio do Google Analytics também, nós temos uma informação interessante. Basicamente, se eu pegar não toda a página, mas toda a informação de toda a página, que é um identificador único, mas pegar uma informação específica, e neste caso aqui, o que ele está pegando de informação é o link desta página sem se referenciar especificamente a primeira página que aparece nesse link. Vai ficar mais claro logo em seguida. Neste caso, se vocês olharem, aqui nós teremos três identificadores. Se recordem que quando nós apresentamos essa página para vocês em aulas anteriores, nós, ao clicarmos nessa página, caíamos ou éramos levados para um painel de controle. E naquele painel de controle, a gente tinha vários vídeos. Então, cada vez que a gente clica em um vídeo, ou seja, a gente muda de vídeo naquele painel de controle, se a gente indicar, na busca do Google Analytics, apenas esta informação, que é o número mais importante, identificador deste link, sem levar em conta as páginas de vídeo, cada uma a uma, que nós queremos, se a gente colocar esse identificador geral, vocês veem que aqui nós temos listados várias páginas de vídeo. A página do vídeo da aula 1, a página do vídeo da aula 2, e assim por diante. De tal maneira que eu posso ver aqui, de forma agregada, qual foi o acesso, o número de acessos para cada uma das páginas, automaticamente. Isso é uma informação muito importante. E aqui é claro que nós temos a informação completa, coletando o agregado de cada uma das páginas, o total de cada uma das páginas, né? Então, isso são informações que nós podemos obter através do Google Analytics. Existe também a possibilidade de nós fazermos uma, obter, fazer análises através do próprio repositório de vídeo, como eu já mencionei, que está sendo utilizado. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, utilizando o YouTube no seu canal, como nós mencionamos anteriormente. Você criou um canal, pôs os seus vídeos no YouTube, né? E depois você deu o link do seu YouTube para o Ava, né? Então, aqui também você pode obter informações. Aqui é um exemplo do canal, de um canal, aonde nós temos um vídeo. Esse vídeo, nós podemos vir aqui em Analytics ou Estatísticas. e clicando nesse link, o que nós obtemos é algo similar ao que a gente viu no Google Analytics ou no mecanismo de coleta de informações do nosso mecanismo de busca. Ou seja, aqui novamente, nós temos Estatísticas ou Analytics de cada vídeo, deste vídeo em particular. E aqui uma série de informações. Então, é um outro recurso que você pode utilizar. Em geral, este recurso, ele permite a gente fazer detalhamentos mais aprofundados sobre o uso dos vídeos. Por exemplo, até que ponto, na média, eles assistem o vídeo e informações desse tipo. Por fim, eu vou mostrar também uma outra informação proveniente de um repositório de vídeo, só que de um site comercial, que é um site que eu costumo utilizar. Nesse caso, vejam, que nós temos aqui por trás a informação do vídeo. Quem é o vídeo? Aqui tem o código do vídeo, etc. Aqui uma série de informações sobre o uso do vídeo, quem acessou, quanto acessou, quando acessou e assim por diante. E esse gráfico, ele é muito interessante, porque ele mostra em cada ponto do vídeo, desde o início do vídeo até o final do vídeo, como é que foi a utilização, neste caso. Então, nós temos aqui que o vídeo teve um play, por exemplo, com um certo número de visualizações aqui, e isso se manteve constante praticamente até o final do vídeo, quando terminou. Aqui terminou porque esse vídeo, curiosamente, é um vídeo que ficou um tempo de tela escura muito longo. Esse tempo de tela escura, eles abandonaram o vídeo, naturalmente. Essa linha vermelha, ela indica qual foi o número de repetições que uma mesma pessoa fez naquele ponto do vídeo. Então, notem, por exemplo, que neste ponto do vídeo, o que ocorreu é que as pessoas visualizaram mais de uma vez sistematicamente, teve um grande volume de pessoas que fez isso. Ou porque a informação é muito importante, ou é uma informação difícil de ser compreendida, ou é uma informação que você fez errada, que você não passou bem essa informação. Pode ter várias razões. E aqui, o chamado mapa de calor, onde, para um determinado usuário, como é que ele se comportou, ao assistir esse vídeo. Portanto, você pode ter informações extremamente detalhadas nesse tipo de sistema. Aqui, nessa aula, portanto, você teve a oportunidade de explicar quais são as principais, você deve estar apto a fazer isso, explicar quais são as principais alternativas para se analisar o impacto de uma videoaula. Você deve ser capaz de utilizar os recursos de análise, as estatísticas, presentes em um AVA. Claro que você precisa treinar isso, mas você já tem a ideia de como fazê-lo. Também é capaz de incorporar códigos em suas aulas para permitir rastreamento por mecanismos de busca. E, por fim, você também é capaz de utilizar ferramentas de análise inseridas em repositórios de vídeo. Bem, por essa aula é isso. Muito obrigado e até uma próxima aula. e aí e aí e aí e aí e aí